Em alguns trechos, a avenida Consuaça-Fitrade, na saída de Campo Grande para Cuiabá, parecia um córrego. Próximo ao terminal de transbordo, a polícia militar chegou a interditar o tráfego por volta das três e meia da tarde e somente caminhões e carros de grande porte conseguiam passar. Por causa do buraco na pista, o motorista desta ambulância certamente passou por um pequeno susto. O motorista deste utilitário foi surpreendido pela mesma armadilha. A pista no sentido centro-bairro ficou interditada durante cerca de 40 minutos. A chuva na região chegou a 23 milímetros.